Vem o Candreva, de novo pela direita, passa em velocidade o D'Ambrosio, a bola é pra ele. D'Ambrosio na linha de fundo, boa bola pro Candreva, pinta o cruzamento pro Icardi! TOOOOOOOL! É da Inter! E camisa 9! Vai passar de novo o D'Ambrosio. Vem o Candreva pro cruzamento, agora é pro segundo pau, sai o goleiro, a sobra, Perisic! Perisic, afasta Belutti! Burrell, cochila, perde a bola, lançamento pro Icardi, vai entrar de frente pro goleiro Icardi! GOOOOOOOL! É da Inter de Milão! De novo Mauro Icardi recebendo o lançamento de João Mário, a bola perdida no meio de campo pelo Burrell. Mas o lançamento buscando o Icardi, cortou o Belushi. Olha a bola, veio da defesa, agora se aproveita o Icardi, vai entrar de frente pro goleiro, ele adianta demais, saiu do pé dele o Skolupski. O Icardi não aliviou não, hein? Não foi aquele que pulou diante da chegada do goleiro, colocou o pé na cobrança. Vem pro centro da área, o desvio de cabeça do Murillo, bola direto pra fora do lado esquerdo, só o tiro de meta pro Impoli. A Inter já retoma a bola, olha que bolão do João Mário. Pra corrida do Candreva na direita. Icardi no meio, bom o passe pro D'Ambrosio, bateu, defendeu o Skolupski! Saponara, ótima bola, Di Marco tá na área, bateu, cruzado o Vandanovic! Vandanovic faz a defesa, bota pra escanteio e no meio da área ela ficou reclamando pro Tcharelli queria o cruzamento. Lá vem o Di Marco, na esquerda o Macaroni, ainda o Di Marco, soltou o pé esquerdo, defendeu o Vandanovic! E olha o Gabriel aí, ganha a dividida, ainda o Crote, tá na área, faz o passe, Pucharelli, entre três jogadores da Inter. Já tomou a frente ali o D'Ambrosio, o Pucharelli ficou no chão. Ah, mas... Ele levantou o braço. O braço pega, né? É. O braço pega no rosto do Pucharelli. Macaroni, ficou no chão ali o Santon, Macaroni, um bolão pro Pucharelli, se joga bem na bola ao Miranda! Cruzamento pra área, Macaroni pegou mal! Ó o Perisic, jogou na frente pra apostar corrida, ele faz o cruzamento pra trás, chegou o Icardi, bateu por cima do gol! Di Marco, faz o passe pelo meio. Marilungo bateu, bateu mascado, fraquinho, a bola passa à esquerda do gol do Vandanovic. Passa o Zambelli, ainda Marilungo, tenta a jogada pessoal, se dá bem, consegue sair na frente, Pucharelli bateu pra fora! Boa chegada do Marilungo pela direita, na jogada pessoal. Boa chegada!